Sei que falam de mim Como eu sou infeliz Vivo à margem da vida Sem amparo ou claridade Oh Deus Como eu sou infeliz Já tive amores Tive carinhos Já tive sonhos Os desamores levaram minha alma Nos caminhos cristão Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Oh Deus Como eu sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Oh Deus Como eu sou infeliz Sei que falam de mim Vivo à margem da vida Sem amparo ou claridade Oh Deus Oh Deus Como eu sou infeliz Já tive amores Já tive amores Tive carinhos Já tive sonhos Os desamores levaram minha alma Por caminhos tristonhos Hoje Hoje sou folha morta Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Oh Deus Oh Deus Como eu sou infeliz 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 Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Pra mostrar minhas penas Oh Deus Oh Deus Como eu sou infeliz Sei que falam de mim Sei que falam de mim Sei que falam de mim